Música Deixe que eu te toque, que eu te apague, te sufoque, um abraço meu, abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assanhe, que eu te cale, com um beijo meu Deixe que eu te toque, em meus braços e com fome, defore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser, me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça, tudo que uma mulher sonha, amor por muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada, tão bonita e tão ofrendada A mulher da minha vida, minha musa preferida, meu lindo corpo publicada Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa, Deusa da minha paixão Simplesmente a mulher, que o meu amor deseja e quer, a dona do meu coração Deixe que eu te toque, que eu te apague, te sufoque, um abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assane, que eu te cale, com um beijo meu Deixe que eu te toque, meus braços é com fome, devore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, do teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça, tudo que uma mulher sonha Amor com muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser, tão simplesmente, uma mulher Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada, tão bonita e tão ofrendada Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa, deusa da minha paixão Simplesmente a mulher, que o meu amor deseja e quer, a dona do meu coração Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada, tão bonita e tão ofrendada A mulher da minha vida, minha musa preferida, meu lindo ponto de fada Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa, deusa da minha paixão Simplesmente a mulher, que o meu amor deseja e quer, a dona do meu coração Simplesmente a mulher, que o meu amor desejada, sua caminhada Dos meus olhos, impossível de esquecer Tanta paixão que eu jamais esperava De acontecer Coração desordenado, perdido, apaixonado Pela musa dos meus pensamentos Doce magia de amor, tanto espero Por esse momento Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor, não vai embora Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor do teu coração Fala, nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor, não vai embora Fala, fala Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor do teu coração Fala, fala Fala, nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Tua voz dizendo sim Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-aporo Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi, foi, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui, foi, foi, foi bonito Fui rico de amor E hoje eu estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Pra aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi, 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 foi bonito demais Mas eu estou sozinho Um rico de amor E hoje estou tão só Eu te vivo, amor Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Dedicou E tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Passa tudo o que quer Mas o tempo passa De te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não deixou O mal que me fez Só espero que Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou me enganar Afeira sim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não deixei Não deixei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Vai ter saudade Alô, Tres e Alô, Tres e Não sei se devo Não sei se posso Fazer um filho com vocês Você é nosso Alô, Lourenço e Lorival Valeu Valeu Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Se é a sua vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou brigar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei, como eu chorei Deixa só aí, papai, chora Aí, papai, chora, menino Quando olho na barreira Vejo seu retrato As lágrimas banham no rosto Num canto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Venha salvá-la de maldita Se aposta de mim Levanto o mar da roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí, então, desespero Por minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, o Senhor poderoso Eu lhe faço pedir Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empradecer Como eu faleço Permito mil vezes Porque me manca a morte Com homenagem Com homenagem A maior primeira voz Da história da música Sertaneja desse país Parreirico Do trio Parada Dura Levanto o mar da roupa Levanto o mar da roupa Deus, o Senhor poderoso Deus, o Senhor poderoso Eu lhe faço pedindo Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empradecer Como eu amadeço Prefiro mil vezes Que animas de amor É, essa música É só me clicar Vou colar e clicar É só me clicar Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor De casos de amor Cachão No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas presta atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta E o meu ensai Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza A sua mesa de bar Quero tomar todos Eu vou pregando Se eu pegar no sono Me dê de lançar Chega Vovó Garçom, safadão Me ajuda Eu sei que eu tô te enchendo Saco Saco Mas todo o bebum Fica chato Fica chato Valente Mas tem Toda a razão Garçom Hoje eu Eu só quero choro Eu vou Minha conta Por isso Eu te presto Atenção Saco Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Do meu coração E pra matar a tristeza Só a tristeza de bar Quero tomar todos E depois eu vou me ligar E se eu pegar no sono Todas Me deita no chão Me deita no chão Contra a fonteira É o cabarelo Me deite no chão É oito milhão de pessoas Existe o nome Me deite no chão Me deite no chão Deixa comigo E ao ver o avião subir O espaço subir Vai chorar também Deixe que eu choro A dor dos espinhos Que a vida tem É oito milhão de pessoas A dor dos espinhos É oito milhão de pessoas E ao ver o avião subir E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também É oito milhão de pessoas Desde que eu choro Por Deus Por Deus que não quer Por Deus que não quer Perder Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Passa a sua vontade É oito milhão de pessoas E ao ver o avião E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho Com todos os espinhos E a vida tem E a vida tem E a vida tem Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musano e fogo Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma mala história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musano e fogo Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Eu não vou negar que sou louco por você Maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Toda a saudade Você traz felicidade Felicidade Eu não vou negar Continua Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Te ama transparente De novo alucinado E inconsequente Mas o complicado É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer Que faz eu esquecer que a vida é feita para ter Meu amor Que me derrubou a base forte da minha paixão Que me derrubou a base forte da minha paixão Alô cabarezeros do Brasil Sem essa música não existiria cabaré Sem essa música Leonardo e Eduardo Costa Jamais estariam juntos aqui Procurei remédio pra vida nobre Tenho flor da brilhante em uma lua A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite vai Se a colisão do farão da aurora Os integrantes da vida me catodou Trifor foram dormidos E a dama da noite que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Rosirinho de noite Tive que sair Saio de que jeito Se deixei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu vivi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da outra coisa Mas é que quando a noite vai Se a colisão do santo A alegria No salmo desse ambiente Eu amo E a vida do tudo se formou E a dama da noite estava comigo, vazou e foi embora Fecharam-se as portas, sozinho, sem o léu Eu tive que sair Saia de que jeito? Silenciei o rumo para onde vou Muito lá na mente me lembro que estou Venha uma boate ali nos torna o sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, a boate azul A boate azul O primeiro grande sucesso do cabaré Alô, Paraná Tudo aconteceu Eu simplesmente quis seguir A minha estrada E sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ter feliz E que me queira ter feliz Não tem na hora de volta Que que me queira ter feliz Que me queira ter feliz Pensamentos absurdos Traí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos absurdos Que valoram essa minha solida O sonho de esquivar Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem Segura bem A mulher Segura, baby Segura, baby Segura, não, sim Você me pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procuro E pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem E é tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de espaldade Relentando a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Mais que fazer Com essa dor Que me invade Até esse amor Eu me mate Se eu morrer Alô, Mato Grosso do Sul Alô, Mato Grosso E o Grande do Sul e Goiás E o Pará-Rubra É muito bom Mas vocês são bons E vai Alô O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas quando eu tô com o Leonardo Eu beijo e abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de espaldade Relentando a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato Grosso do Sul Me mata O ciúme O ciúme O loumot La un'alma O doce Ou damn Allting De espaldade Psaldade Lembre Muito prazer em que ter Você está bonitinha Muito elegante, meu jovem Tão cheia de mim Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me trazem E diz com seu nome É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro do mundo O sentimento e a doença do sal Seu amor ainda é tudo Naquele momento até hoje Sem você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ver você Sou eu E esse medo derrida de amar outra vez É minha Sei o devido dizer Disse perdoa E perdoa E perdoa Pentei de me contar E sorri numa bola Mas convenhamos a vida Nos faz tão perder Nos deparamos com o atalho e depois choramos de um pé É um lugar que eu perigo Mas por dentro eu não morro O sentimento é um par, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje espero em você Naquele maldito momento até hoje somos só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse lembro terrível de amar uma vez É meu É meu Bicho bruto Aí, tá bom demais Flores do infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando eu te toco arrependo O desejo de milho parece de novo no ar Voando seus braços e abertos Sua voz me desperta pra eu te amar Água na frente da serra Se lavam as pedras imóveis no chão Corre entre matos e campos e rios Regados em me beijão Lave esse peito meu A desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar de sinal Faço da noite criança da estrela Esperança abaixo do ar De plumas meu peito Que é como leito pra te repousar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá tem o de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca Resilho meu beijo Deliro parece que vou proar Quando seus braços Me aperta essa voz Me desperta pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis do chão Tô entre matos e campos E achos e rios Regatos e guiri e beijão Lá desse peito meu Faz esgotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar de sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar de sinal Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Tô entre matos e campos E achos e rios Regatos e guiri e beijão Lá desse peito meu Faz esgotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar de sinal Apaga seu nome na areia E achos e guiri e beijão 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 Obrigado.